Ele era malandro e ela veio de Paris Ele era o bronze e era o chafariz Deu-se estranhamente a grande dama com o olhar de meritriz Ao mestre sala das seus alas do país O amor da galeria pide o bis Ele era pacista, nota 10, a imperatriz Ela destaque de Leila Diniz Quando olhara os copos e se tocaram Se fundiu carbo e giz Ele era o caule e ela era a flor de lixo O amor da maior festa do país E assim fez-se a luz e a treva deu-se a claridade O flor de lixo entregou-se enfim Como alguém que se entrega a dor sem punidade Fizeram amor num banco de jardim Foi um chafariz de amor no centro A água fora e o bronze dentro No jetame explodiu Leila Diniz Hoje ela é a dona da senzala A mulher do mestre sala, nota 10 da imperatriz Mas ele, ele era malandro e ela veio de Paris Ele era o bronze e ela o chapariz Deu-se estranhamente a grande dama Um olhar de peritriz Ao mestre sala das seus alas do país Do amor da galeria pide o bis Ele era passista, nota 10 da imperatriz Ela destaque de Leila Diniz Quando olhara os copos e se tocaram Se fundiu carbo e giz Ele era o caule e ela era a flor de lixo O amor na maior festa do país E assim fez-se a luz e a treva Deu-se a claridade Onde lhes entregou-se enfim Como alguém que se entrega a dor sem punidade Fizeram amor no banco de jardim Foi um chafariz de amor no centro A água fora e o bronze dentro No jeté explodiu Leila Diniz Hoje ela é a dona da senzala A mulher do mestre sala da nota 10 Da imperatriz A mulher do mestre sala da nota 10 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 A mulher do mestre sala da nota 10